E duas mulheres foram presas em flagrante em Rio Preto por furtos em lojas do centro da cidade. Elas foram apresentadas agora pela manhã na central de flagrantes. A mercadoria furtada era trocada por dinheiro e drogas. Como as duas mulheres, a guarda municipal encontrou roupas, bolsas, bijuterias e equipamentos eletrônicos. A dupla, de 26 e 37 anos, confessou que furtou toda a mercadoria nesta segunda-feira em lojas do Calçadão de Rio Preto. Os produtos estão avaliados em aproximadamente R$ 700. Mas a suspeita da guarda municipal é que esta prática das duas mulheres já vinha sendo feita há alguns dias na cidade. Ambas foram flagradas durante um patrulhamento intensivo dos agentes da guarda, principalmente neste período de fim de ano, onde o movimento aumenta nas lojas do centro. Elas confessaram para a polícia a prática do crime e ainda disseram que toda a mercadoria era levada até o Jardim Paraíso, local de ponto de tráfico e prostituição na região norte de Rio Preto, onde tudo era trocado por dinheiro ou até mesmo por drogas. As duas mulheres, que já tinham passagens por furto e tráfico, foram levadas para a central de flagrantes e estão à disposição da justiça. As duas mulheres, que já tinham passagens por furto e tráfico, foram levadas para a central de flagrantes e estão à disposição da região norte de Rio Preto. As duas mulheres, que já tinham passagens por furto e tráfico, foram levadas para a central de flagrantes e estão à disposição da região norte de Rio Preto.